No início da noite, a pancada de chuva deixou várias ruas da capital com pontos alagados. Poças d'água se formaram ao longo da avenida T9, no setor Bueno, o que exigiu mais atenção dos motoristas. Já a avenida Goiás Norte teve uma parte interditada por conta de um poche que tombou. Bombeiros isolaram a área. Havia risco de queda da rede elétrica. O trânsito foi desviado para a pista central em obras do BRT. No parque Amazônia, a chuva provocou queda de energia. Semáforos ficaram apagados neste cruzamento da avenida Rio Verde com a Tapajós, deixando o trânsito mais complicado. Equipes de manutenção da rede elétrica estiveram no local e verificaram um curto na fiação por conta de árvores. Mesmo motivo que também interrompeu o fornecimento de luz na Vila Redenção. E no setor sudoeste houve a queda de uma grande árvore. A raiz ficou exposta, mas o tronco tombou para o lado da avenida C15, caindo sobre um veículo estacionado. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas, o temporal foi de curta duração, mas volumoso. Choveu em torno de 20 milímetros, volume de chuva moderado, o que ajudou na redução de 8 a 10 graus nas temperaturas. E a previsão é de mais tempo instável, com até tempestades em outras partes do estado. Para esse final de semana, sim, continuam as chuvas em formato de pancadas. Alguns municípios chovem mais, outros menos. Mas sim, teremos ainda nebulosidade e pancadas de chuvas, que podem vir acompanhadas de raios e, eventualmente, granitos. Então, vamos lá. E aí